e vamos falar de tatuagem no Bitcoin né falei de tatuagem do Bitcoin no corpo agora vamos falar de tatuagem no Bitcoin e aqui das tatuagens no Bitcoin é onde tá dando muita treta é onde tá dando muita treta né e a chave incompleta do Twitter né a chave do Twitter tá incompleta aqui aqui essa essa que tá aqui no cantinho aqui ó desse lado aqui ela tá completa né a do Twitter é só para representar se ver uma coisa assinada quiser bater tá lá sabe que pelo menos parte do fingerprint né o que coube tá lá mas ela completa aqui se acha ela completa aqui tá e vamos falar de tatuagem no Bitcoin recentemente foi criado um protocolo para NFTs no Bitcoin ele se chama Ordinal para ele funcionar ele faz uso da segwit e do taproot poxa mas como é de como que faz uso da seguinte maneira vocês lembram a gente já comentou aqui como que funciona o tempo o desculpa o segwit a gente já comentou aqui como funciona o segwit o segwit ele tira parte do endereçamento e metadados do cálculo do tamanho do bloco então antigamente pré segwit pré-2017 era computado no bloco todas as informações referentes a endereços metadados atributos extras tudo isso entrava no cálculo do bloco no Bitcoin tudo isso entrava no cálculo no bom a partir da segwit para poder otimizar o bloco do Bitcoin porque ele tava o bloco do Bitcoin é um espaço escasso né você compete para ter sua transação dentro do bloco e por isso você paga um FII quanto mais escasso quanto mais quanto mais cheio o bloco maiores os FIIs porque é um verdadeiro leilão o minerador que é o cara que escolhe quais transação quais transações entram no bloco ele escolhe pelo maior FII quanto mais você pagar ele mais ele se torna interessado pela sua transação e coloca a sua transação lá dentro do bloco então se o bloco tá cheio normalmente os FIIs sobem bloco vazio o FII baixa porque o pessoal não tá competindo né o minerador vai pegar a transação e vai jogar lá então quando aconteceu a segwit o Bitcoin ele tava com os blocos bastante cheios a gente já passou por um momento em que os blocos do Bitcoin ficaram muito cheios e aí principalmente por spam tá a gente viu quando aconteceu o bloco Wars em 2017 um ataque que o Jihan Wu e o Roger Ver fizeram no Bitcoin o Bitcoin spamando o Bitcoin enchendo os blocos e aí transações legítimas não tinham não conseguiu entrar no bloco porque tinha um monte de transação sem pé nem cabeça não eram transações financeiras o Bitcoin foi criado para fazer transações financeiras né eram transações sem pé nem cabeça e não ajudavam em nada estavam sendo feitas somente para lotar o bloco e não permitir que transações autênticas de pessoas querendo mandar Bitcoin de um lado para o outro entrassem porque se tornou muito caro muito caro e esse ataque ele foi subsidiado com bilhões de dólares não foi subsidiado com pouco foi subsidiado com bilhões de dólares justamente para manter o bloco cheio tornar o Bitcoin inutilizável e fazer com que o Bitcoin Cash prosperasse então esse foi um ataque coordenado entre Jihan Wu e Roger Ver porque eles eram contra a segwit porque o Jihan Wu porque a segwit é eliminava uma possibilidade de um pequeno hack que era feito na mineração o Jihan Wu ele inclusive patenteou uma metodologia de mineração baseada em uma falha um bug não era um bug foi explorado uma metodologia de mineração de ele tinha 20% de performance a mais com as mineradoras da Bitman e a segwit corrigiu essa falha e fez com que todos os mineradores voltassem para o mesmo patamar de competitividade o Jihan Wu ficou pá com aquilo ele não queria a segwit de maneira alguma e o Roger Ver queria a todo custo aumentar o tamanho do bloco ele era contra a segwit porque ele queria o aumento do bloco como a segwit ia acontecer a todo custo e acontecer de qualquer maneira porque os validadores os node runners a galera que roda nó era contra o aumento do bloco e a favor da segwit outro Roger Ver resolveu forcar a rede do Bitcoin para o Bitcoin Cash bom e é uma é um é um bloco tinha um Bitcoin uma versão é uma outra moeda tem um bloco maior bom na prática que aconteceu é que eles resolveram orquestrar um ataque contra a rede do Bitcoin 2017 ocupando o máximo de espaço nos blocos com transações sem sentido transações que não eram transações financeiras o motivo pelo qual o Bitcoin foi criado para fazer com que o FII do Bitcoin aumentasse consideravelmente né E aí você competia pelo FII os mineradores competiam pelo FII o FII muito alto e muita gente deixou naquele momento de fazer transações no Bitcoin isso é um fato isso aconteceu porque só tinha lixo no bloco né e lixo no bloco porque estavam pagando bom foi criado o ordinalz o ordinalz inclusive numa numa entrevista o criador do ordinalz falou que era para trazer as meme coins era para trazer meme para o Bitcoin né e que ele faz como a segwit tirou aquela parte de endereçamento o cálculo do bloco pois a parte né os witness e tudo colocou a parte e o taproot conseguiu condensar compactar um monte de informações numa assinatura digital só para ser validado ele conseguiu viabilizar uma maneira de você registrar muita informação no Bitcoin mas muita informação ontem de uma maneira relativamente barata uma maneira relativamente barata então isso possibilitou com o advento da segwit mais o taproot que imagens inteiras fossem registradas no bloco no Bitcoin imagens como essa como essa aqui essa essa então o que que é feito na verdade na hora que faz uma transação de um satoshi anexa os metadados na área de endereçamento que vão ficar do lado de fora na segwit condensa alguns scripts utilizando o taproot para ficar mais barato e manda essa transação de um dinheiro no satoshi no final das contas o que é pago para o minerador é pago o que é o fi pela transação total tá entrando aqui é mais alta né mas paga para o minerador só que anexado a essa transação vão os metadados da imagem que é muita coisa então imagina que é como se fosse um cavalo de Troia só que tá do lado de fora carregando as tralha vem o cavalinho chega e aí isso é um monte de coisa que não pagou por aquilo né a imagem anexada no bloco no Bitcoin não tá pagando a totalidade do fi que ela pagaria em momentos pré segwit porque no pré segwit a imagem bit a bit da imagem seria computado calculado e você pagaria o fim inteiro é um cavalinho com a carroça carregada é né Fagner é por aí nesse caso ele por conta da segwit coloca esses metadados do lado de fora do cálculo do fi do bloco e o taproot que que sintetiza né que é compacta mais outras coisas na assinatura digital conseguiu permitir que esse cara anexasse a imagem inteira no bloco do Bitcoin então o que está acontecendo aqui na prática o minerador tá recebendo pelo custo inteiro da imagem alocada no bloco do Bitcoin não está os nós que vão acabar armazenando a imagem em algum momento recebe alguma coisa para alocar espaço em disco por conta não não também não né também não recebe e aí a comunidade deve principalmente os core devs do Bitcoin eles se pronunciaram e falaram cara isso é um verdadeiro que é um ataque a rede do Bitcoin deve ser censurada eu acho que não eu acho que ela pode acontecer porque a rede é aberta ela é pública ela é incensurável então vocês quem quiser registrar qualquer coisa na rede do Bitcoin pode porque dá agora e acontece vamos voltar lá no bloco Wars quando os blocos vou até carregar uma mempo aqui vou até carregar uma mempo aqui quando o quando o bloco começa a ficar cheio né vamos pegar um bloco aqui vamos pegar esse bloco aqui vamos lá quando um bloco começa a ficar cheio porque o espaço é limitado né quando o bloco começa a ficar com espaço muito limitado se você tem uma transação legítima no Bitcoin para você fazer com que essa transação entre no bloco você tem que pagar um FII você tem que pagar um FII mais alto do que você pagaria normalmente e a questão toda que tá sendo levantada é o quão ético é encher o bloco do Bitcoin com transações é elas são legítimas são transações de verdade mas são transações que não estão de acordo com o ethos do porquê do Bitcoin ter sido criado com os valores e a missão original do Bitcoin que é permitir que transações financeiras sejam feitas por quaisquer pessoas quando o bloco tá cheio e o fita muito alto aquele negócio que a gente fala de hiper Bitcoin ização que as crianças de países ou pessoas mais pobres de países onde elas não têm acesso aos serviços financeiros só que o Bitcoin ajudaria essas pessoas a partir desse momento que o bloco do Bitcoin tá cheio e as pessoas têm que pagar transações tem que pagar FIIs altos para que essas transações aconteçam essas pessoas deixam de ter acesso ao Bitcoin e o Bitcoin passa a ser uma coisa de novo elitizada é esse o cor do Bitcoin é essa missão que a gente quer a gente tá envolvido no Bitcoin esses blocos gigantes de informação aqui provavelmente são NFTs tá esse eu queria mostrar para vocês então esse é o bloco essa aqui é uma transaçãozinha X que tá transacionando aqui paga mais essa pagou 90 paga mais né que o bloco cheio no final das contas paga o mesmo para o minerador é óbvio que para o minerador bloco cheio é melhor mas você poderia ter quantas transações no lugar de uma transação dessa quantas outras transações você poderia o minerador recebe mais FII cara com o bloco cheio e as pessoas competindo para colocar transações no Bitcoin o minerador recebe basicamente a mesma coisa porque vai haver a sua competição quem quiser tiver urgência na sua transação na para que ela seja processado em 10 minutos vai aumentar o FII até que vai pagar o que for o minerador sempre recebe a questão aqui é que a gente passa a ter uma rede onde transações alinhadas com os valores do Bitcoin transações financeiras que é pelo motivo pelo qual o Bitcoin foi criado de dinheiro tem o link tem um link aqui aqui dessa para verificar esse bloco tá aí tá então olha só que interessante tem gente que pagou aqui de 6 satoshis por byte até 302 satoshis por byte de transação e o bloco ficou caro Olá vem desde aqui até aqui Pô cara é uma diferença monstruosa de FII né podia todo mundo tá pagando um FII mais baixo e ter mais transações poderia sem sombra de dúvidas é bom para o minerador bloco cheio é bom para o minerador o minerador sempre pode encher o bloco a questão é com qual qualidade das transações que estão vindo para esse bloco e quando você ocupa o bloco com transações que ocupam muito espaço como essas aqui por exemplo você tá eliminando a possibilidade de transações legítimas de pessoas que precisam pessoas para quem o Bitcoin foi feito lembra que eu falei de quem merece o Bitcoin pessoas que merecem o Bitcoin porque elas precisam do Bitcoin a gente torna o Bitcoin inacessível para essas pessoas uma porque no leilão de FII o FII vai ficar mais caro o bloco cheio fica mais caro bloco cheio faz parte é desejável bloco cheio né mas é desejável bloco cheio de transações legítimas transações não que não sejam legítimas eu queria que vocês entendessem o contexto é uma transação legítima é você fez uma transação na rede do Bitcoin só que anexou uma cacetada de metadado não necessariamente todos esses metadados estão sendo cobrados essa esse é um ponto tá esse é um ponto não necessariamente todos os metadados estão sendo pagos para o minerador porque o cara usou um subterfúgio de fazer uma jogadinha consegue mais uma jogadinha de taproot para conseguir anexar porque senão seria impeditivo absolutamente impeditivo adicionar essas imagens que a gente viu aqui no bloco tinha do Bitcoin então vamos lá não aqui não é questão de ideologia não é questão de nada tô falando de um conceito técnico tô falando que o seguinte o Bitcoin Bitcoin foi criado para uma coisa pode ser feito outra coisa pode mas o problema é que quando essa coisa em escala faz com que o Bitcoin se torne proibitivo para as pessoas que poderiam que precisam utilizar o Bitcoin isso pode vir a ser considerado um ataque nesse contexto percebe tô colocando um contexto aqui porque a gente teve tem muita gente do ecossistema e aqui acha que não é nada demais que isso é legítimo que tem que acontecer mas olha só houve um ataque para encher o bloco em 2017 a gente passou por isso era impossível transacionar no Bitcoin era muito ruim era muito caro o próprio produto que eu criei fazendo transações mas para fazer assinaturas digitais e eram transações pequenas ficaram caríssimas caríssimas absolutamente impossíveis de serem feitas e eram transações que carregavam essa quantidade de metadados transações muito pequenas é uma coisa que na verdade nem metadado carregava carregava um pouquinho de metabites de metadado né quando você faz um uso que não seja abusivo ninguém reclama o problema todo acontece quando o uso parece ser abusivo trazendo coisas que não ajudam no desenvolvimento da rede não ajudam na introdução do Bitcoin as pessoas que precisam utilizar o Bitcoin né e vão trazer toda a discussão de aumento de bloco de novo que é desnecessário agora porque com transações legítimas você não tem legítimas que eu digo transações financeiras esse tipo de coisa não estaria sendo discutida percebe o contexto da treta que tá acontecendo e aí os core devs se posicionaram contra né é aí o pessoal tá falando é mas os caras agora estão reclamando fala aí mas fala de censura tal não é que tá falando de censura os core devs até onde eu vi eles estão falando cara embora possa ser feito talvez não devesse ser feito saca embora possa talvez não devesse ser feito excesso de não valor que aconteceu na rede do Bitcoin é isso excesso de não valor né excesso de coisas que não ajudam ajudam e só faz com que o FII aumente no final das contas porque bloco cheio aumenta o FII e quem disser o contrário pelo amor de Deus não passou por 2017 não que é isso que tá me vendo em que mundo olha uns aninhos para trás aqui 2017 2018 né olha todas as discussões que a gente teve sobre aumento de bloco por conta de do bloco limitado você ter é um espaço físico é quase que um espaço físico limitado né que que todas brigas e discussões que a gente teve 2013 2015 2017 com segwit e que continuam acontecendo ah mas que que satoshi nakamoto acharia disso satoshi só quer saber do Bitcoin satoshi só quer ver coisa criada no Bitcoin aceita tudo no Bitcoin não é bem assim há muito tempo atrás em 2010 começaram a desenvolver os primeiros protocolos de DNS descentralizado utilizando a rede do Bitcoin o DNS descentralizado ele só anexava alguns poucos bytes a uma transação do Bitcoin tá para que essa transação pudesse regir fazer o registro de um nome de domínio no Bitcoin começou lá atrás com o Bit DNS o primeiro projeto de DNS descentralizado dentro da rede do Bitcoin foi chamado de era o Bit DNS olha só que interessante Bit DNS foi anunciado e começou a generalizar o uso do Bitcoin a partir dele satoshi nakamoto veio a público e mandou um texto vamos ver se a gente consegue chamar o Ricardo para ler a maravilha vai ser naquele naquela tradução das ruas que o Ricardo faz mas vamos ver o que satoshi nakamoto na voz do Ricardo disse sobre a criação do Bit DNS trazer tudo que é prova de trabalho pra cima do Bitcoin não escala pode ser usados separadamente os usuários não deveriam ter que baixar todos os dois para usar um ou outro os usuários do Bit DNS podem não querer baixar tudo que as próximas redes não relacionadas decidirem acumular pois é as redes precisam ter destinos separados os usuários do Bit DNS podem ser completamente liberais sobre a adição de grandes recursos de dados já que relativamente poucos registradores de domínio são necessários enquanto os usuários do Bitcoin podem ficar cada vez mais tirâmicos sobre a limitação do tamanho da cadeia tornando-a fácil para muitos usuários e pequenos dispositivos o medo de comprar domínios com segurança com Bitcoins é uma pista falsa é fácil trocar Bitcoins por outras commodities não repudiáveis e é mesmo né se você ainda está preocupado com isso é criptograficamente possível fazer uma negociação sem risco as duas partes configurariam transações em ambos os lados de forma que quando ambos assinassem as transições a assinatura do segundo signatário acionasse a liberação de ambos o segundo signatário não pode liberar um sem liberar o outro olha só que interessante então em 2010 quando o Bit DNS foi criado dentro do protocolo do Bitcoin Satoshi Nakamoto veio a público e falou olha você não pode querer obrigar que todos os usuários de Bitcoin tem que baixar os blocos com transações de Bit DNS não tem por que fazer isso junto as redes precisam ter destinos separados né os usuários de Bit DNS pode ser é liberal em adicionar recurso tamanho de bloco seja lá o que for né coloca o que você quiser lá na rede enquanto os usuários de Bitcoin podem continuar tendo seu bloco pequeno o que vai tornar isso mais fácil para usuários para os dispositivos pequenos poderem armazenar os blocos e tal aí eu falava medo de comprar domínio com segurança com Bitcoin é falso porque você pode trocar Bitcoin por outro token outra commodity né você pode trocar e se você está preocupado com isso ainda é possível fazer de uma maneira que você cria as duas transações mas a segunda transação só é liberada quando a primeira passar então você assina as duas transações a do Bitcoin e a do 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 outro blockchain na hora que passar o pagamento de Bitcoin ela libera a segunda transação liberando o domínio e aí meu amigo a gente tem aqui Satoshi Nakamoto falando da possibilidade de existência de outros blockchains de outras moedas e do atomic swap tudo isso em apenas uma resposta sobre a possibilidade de você colocar tudo no blockchain do Bitcoin e na própria visão de Satoshi Nakamoto do criador não é nem legal você ter que obrigar o seu usuário usuário de Bitcoin a ter que baixar todas as informações dos outros protocolos que você está criando que vão ocupar muito espaço possivelmente né o André Julião falou se o preço do Bitcoin subir muito inviabiliza inviabiliza André Julião inviabiliza assim como o FII sobe e assim como inviabiliza fica muito mais caro o NFT né aí você pensa poxa mas quem mais discutiu poderia ter discutido isso com o senhor próprio Satoshi Nakamoto se a gente descer um pouquinho a gente tem uma fala do Ralfini tá na tela Ralfini na mesma thread algumas mensagens abaixo ele diz o seguinte Satoshi então você está concordando com a ideia de blockchains adicionais que poderiam criar suas próprias seus próprios sabores de moedas que poderiam ser tradadas com bitcoins por bitcoins em exchange com bitcoins por bitcoins em exchange essas coins específicas desses blockchains poderiam ser usadas para remunerar os mineradores dessas chains e comprar alguns tipos de direitos ou privilégios de domínios nessas chains pergunta de Ralfini para ele mesmo não sei para Satoshi Nakamoto e aí nessa discussão tem lá Jeff Garzik que é um core dev famoso tal e aí chega Satoshi Nakamoto cota a frase do Ralfini e responde depois de todas essas conversas responde diretamente ao Ralfini exatamente e o exchange rate lembra de exchange rate a gente falou ontem o exchange rate entre esses dois domínios e bitcoins poderia flutuar poderia para o BitDNS colocar um intervalo maior mais apropriado do que 10 minutos é óbvio que vai ter que fazer algum trabalho em casa de dar um trabalho nos dados mas você pode fazer livremente sem se preocupar em pagar FIIs caros por espaço na chain do Bitcoin e aí ele dá exemplos de transações vamos voltar lá na primeira posicionamento do Ralfini do Satoshi Nakamoto aqui então quando o Satoshi Nakamoto fala sobre a possibilidade de não utilizar de uma maneira super polida e falando cara seria melhor criar uma rede a parte coloca essas redes essas informações todas numa rede a parte não precisa encher a rede do Bitcoin não tem que forçar os usuários do Bitcoin a terem abaixarem coisas nos seus nodes e não são referentes ao Bitcoin sabe o que o cara fez de uma maneira super polida esse cara aqui o Reebok é o criador ele falou então cara se você falou não depois de tudo que você viu rodar na rede na testnet eu te respeito e não vou gerar registro de domínios na rede principal do Bitcoin e aí foi criada ele criou uma rede forcou o Bitcoin e criou uma rede chamada Namecoin a primeira criptomoeda que surge no ecossistema após o Bitcoin funcional porque ela é a derivada do Bitcoin para fazer o registro de domínios numa cadeia a parte sem encher o Bitcoin de transações que não seriam consideradas legítimas do Bitcoin não ocupariam espaço e competiriam por espaço escasso do bloco e caro do bloco permitindo que mais pessoas pudessem fazer transações legítimas e utilizar o Bitcoin para o que ele foi criado legal isso aqui né tá aqui então vocês tem o posicionamento do criador o posicionamento da pessoa que estava criando o BitDNS respeitosamente em respeito ao Satoshi Nakamoto ele não criou não colocou o BitDNS em produção no Bitcoin e moveu isso para uma rede a parte que veio a se chamar Namecoin na sequência que a gente viu tanto posicionamento do Ralfini pedindo maiores esclarecimentos do Satoshi Nakamoto cara você está falando mesmo de criar uma outra rede outro blockchain outra moeda com mineração que recompense o minerador e que crie novas regras e possibilite outras coisas aí Satoshi Nakamoto vira e fala sim pois é é exatamente isso então cara se Satoshi Nakamoto tem esse posicionamento quem sou eu para discutir que ah é pelo FII é tudo bem vai trazer mais valor para o Bitcoin vai recompensar melhor os mineradores e é isso que tem que ser feito porque pode não é porque pode que deve ser feito poder pode a rede do Bitcoin é incensurável a rede do Bitcoin era incensurável em 2010 continua sendo incensurável em 2023 só que nesse caso lá atrás essa mesma discussão já existiu Satoshi Nakamoto colocou pontos que são tem muito valor e a pessoa que estava criando o o BitDNS entendeu perfeitamente o posicionamento do do Satoshi Nakamoto e fez fez sentido o meu posicionamento é o mesmo quem sou eu para tentar discutir além disso faz todo sentido tentar manter a rede do Bitcoin o mais livre possível para que pessoas possam fazer transações de Bitcoin de maneira legítima outras coisas são consideradas barulho é ruído é lixo muitas vezes muitas vezes é lixo não tudo é lixo mas muitas vezes é lixo né então tudo isso é muito discutível quando você faz uma coisa que ocupa um espacinho que pode ser imperceptível ok agora ninguém reclama ninguém nunca reclamou ninguém nunca os core devs nunca foram contra o proof of existence nunca foram contra nunca se colocaram contra você adicionar um hash porque o espaço ocupado é irrisório na competição do bloco aquele espaço é minúsculo são poucos bytes e entram agora quando o espaço pelo bloco começa a ser disputado com transações grandes que ocupam um espaço considerável no bloco aí começa a complicar porque quantas transações legítimas não poderiam ter sido feitas no lugar deste bloco aqui talvez tem blocos que são grandes de maneira legítima tem assinaturas multi-sig legadas antes de taproot é cara que ocupa um baita de um espação tem transações de exchanges que mandam bitcoin para mil endereços a transação é gigante mas é uma transação legítima né não é uma transação com conteúdo e muito pouco vai ajudar a rede do bitcoin no seu desenvolvimento ou vai ajudar com que mais pessoas tenham acesso ao bitcoin a gente tem que lembrar que as pessoas que mais merecem o bitcoin mal tem acesso a ele e é muito ruim se a gente pensar pelo ponto de vista que a gente está por uma brincadeira por trazer um meme pro bitcoin e não são palavras minhas palavras do cara vou deixar o vídeo aqui nesse vídeo esse cara é o criador aí da da ordinals tá ele fala ele falou ó tô trazendo aqui porque eu tô trazendo meme pro bitcoin é por aí o caminho miojo obrigado pelos pelos 18 meses miojo valeu pela força então ele fala nesse vídeo tô colocando o link pra vocês quem quiser assistir o vídeo de lançamento da ordinals explicando é que tem uma hora o vídeo eu não vou passar ele inteiro nem vou passar ele né mas ele explica como que funciona tal e nesse vídeo aqui ele diz que tá trazendo meme pro bitcoin será que é necessário será porque eu posso eu devo fazer eu deixo pra você essa pergunta será que porque eu posso eu devo fazer nem na minha concepção a minha resposta seria nem sempre nem sempre mas essa discussão tá mano o bicho pegou né cara o bicho pegou é ó lá o cara mandou aqui uma coisa que eu concordo né ó povos pessoas marginalizadas em países em desenvolvimento vão ter que pagar mais pra rodar seus nós vão ter que pagar mais pelas transações porque alguns branquelo rico quer botar desenho de jpeg no blockchain como símbolo de status não é só porque você pode que você deve né é por aí na minha visão é óbvio que é contraditório é óbvio mas essa discussão sobre o bloco é uma coisa que já vem há tanto tempo eu pelo menos cara eu venho acompanhando essas discussões de bloco há muito tempo mais de década mais de década né e assim o uso tá ajudando a incluir pessoas o uso tá tá ajudando a descentralizar instituições o uso tá sendo tá trazendo valor pra população carente que não tem nem acesso a serviços financeiros ou outros aparentemente não e aí nesse ponto só encher o bloco aumentar o FII pra recompensar porque é o dinheiro tá falando em preço e preço é a recompensa e quem quiser usar paga será que é por aí? eu deixo a pergunta pra vocês será que é esse o caminho? eu tenho uma visão um pouco diferente eu acho que não é eu acho que os core devs eles vêm lutando tanto pra otimizar o espaço do Bitcoin antes de sair aumentando o espaço justamente pra que transações consideradas legítimas alinhadas com o ethos do Bitcoin possam possam ter mais espaço possam poder acontecer de maneira barata pra que mais pessoas utilizem o Bitcoin de maneira legítima e aí a gente começa a limitar isso mas para isso acontecer precisa ter consenso da rede ou seja enviando uma proposta será que ele vai conseguir inserir? penso que não não Gabriel isso já está acontecendo não tem uma proposta pra isso ele tá fazendo uma transação legítima do Bitcoin como eu expliquei mais cedo ele utilizou o Segwit que pega toda a parte de endereçamento e metadados e coloca do lado de fora do cálculo do tamanho do bloco ele pegou o Taproot que consegue condensar compactar através da sua assinatura digital mais um monte de outras informações e ele fez como um cavalo de Troia paga-se muito pouco pra colocar aquele monte de informação antigamente pré-Segwit já era proibitivo pré-Segwit já não dava pra fazer pré-Segwit não dava pra fazer mas pós-Segwit pós-Taproot ficou muito barato colocar esse tipo de coisa no Bitcoin e competir pelo espaço no bloco né e aí vai começar a ocupar espaço que cara poderia estar sendo melhor utilizado e como eu disse os devs eles vêm sempre trabalhando na otimização do espaço em bloco pra tentar garantir que ele continue barato e que seja bem utilizado por transações legítimas mas aí a Segwit acabou permitindo uma coisa o cara fez uma espécie de abuso e se houve uma espécie de abuso dessas informações de fazer só porque dá eu vou fazer o pessoal começou obviamente a falar cara isso é uma espécie de ataque até porque a gente já vivenciou ataques reais no Bitcoin pra provar que provaram que blocos cheios aumentam o FII de maneira exponencial não é nem linear por que de maneira exponencial porque se você quer a transação lá e precisa da transação agora você vai ter que pagar mais e quem paga é a pessoa que vai fazer sua transação de Bitcoin para tirar da exchange ou não vai mais tirar o Bitcoin da exchange porque a transação é cara isso não é legal se é caro para tirar eu na época do Block Wars eu deixei Bitcoin exchange porque cara era impossível impossível tirar o Bitcoin da exchange eu não queria pagar 100 dólares 200 dólares para tirar um Bitcoin de uma exchange eu deixei errado para cacete vai contra todos os meus valores mas por conta do custo eu deixei Bitcoin exchange ao invés de tirar se esse tipo de coisa acontece mas o minerador vai receber mais tipo cara concordo que remunerar o minerador é bacana mas o minerador já está nesse jogo sabendo qual que é a regra do jogo não permitir que por exemplo pessoas tirem seus Bitcoins de exchange só porque é caro para mim também é contra os valores do Bitcoin né também vai contra valores do Bitcoin então não tem que fazer proposta nada não tem mudança ele já está utilizando o que está lá limitar esse campo com o número de caracteres isso já aconteceu no passado o campo do open return inclusive original mais usava usa para registrar o hash do documento ele já foi de 60 ele tinha 80 bytes aí por conta de spam e a pessoa utilizando para fazer spam os devs diminuíram para 40 bytes mas ainda assim cabia um hash SHA256 lá a gente conseguiu utilizar beleza um hash eles falaram cara um SHA256 aqui não dói não mata então reduziram de 80 para 40 estamos falando de 2014 tá aqui a gente está falando de 2014 eu estava pré-desenvolvendo o a original mine aí por causa das colorage coins que precisavam de mais espaços de metadados e foram muito criticados por conta disso para poder criar tokens no bitcoin eles começaram a utilizar a área de multisig mais o que tinha de espaço daqueles 40 bytes do open return aí depois de muito lobby os devs voltaram para 80 bytes depois para o desenvolvimento da lightning aí esse campo ele praticamente deixou indefinido o quanto de informação você consegue anexar nesse campo deixou meio que indefinido com segwit taproot aí a coisa ficou sem tamanho né os incentivos estão errados novamente o bitcoin não é para o minerador os incentivos estão errados a alocação de incentivo ela não está não está correta o minerador ele já recebe pelo trabalho que ele executa agora se o minerador começa a se tornar como que eu poderia utilizar que termo que eu poderia utilizar que ele quer quer só ser recompensado mais e mais e mais e quer forçar essa recompensa né é ele torna o bitcoin inutilizável não é só colocar o incentivo monopolizar o ganho né esse tipo de coisa se eles resolvessem agir dessa maneira e não agem tanto é que a gente vê o hash rate aumentando se o hash rate não estivesse aumentando a gente poderia ter algum tipo de preocupação em relação a mineração mas o hash rate tem que cair muito mas tem que cair tipo quanto 60% 70 80% para a gente começar a olhar e falar nossa caiu bastante porque cair 50% não é nada cair 50% não é nada né cair 50% a gente chega no top antes do banimento da china é alto pra caceta é muito é muito alto e tá ok para os mineradores porque a forma como o bitcoin recompensa ela tá bem balanceada a forma como o FII é disposto quando o bloco tá cheio também tá bem balanceado não é esse o problema a questão não é essa discussão não adianta tentar levar a discussão porque tem que recompensar mais os mineradores ela é válida sem sombra de dúvidas mas não é correta o ponto é que o bloco do bitcoin está sendo entulhado de coisas que não ajudam nem na adoção pelo mainstream nem na adoção pelas pessoas que precisam utilizar o bitcoin nem na forma de desincentivar que as pessoas deixem seu bitcoin exchange porque o bitcoin foi criado para eliminar o intermediário para ficar fazendo trade e falar que tem bitcoin de banco de dados na minha concepção não faz sentido tanto é que a gente incentiva ativamente que as pessoas tenham seu bitcoin na sua wallet através dos sorteios que a gente faz aqui constantemente já foram 13 wallets vai a 14ª wallet sorteio está aberto está aqui ó do lado aqui ó assim que atingir 450 está aí só que a gente só consegue incentivar desde que as pessoas possam mover seus bitcoins livremente se elas não puderem mover seus bitcoins livremente qual o incentivo da pessoa por utilizar o bitcoin? vai usar? provavelmente não ah tirei da wallet guardei num mecho mais lógico você não pode mover aí você vai deixar fora da exchange deixa na exchange que numa dor de barriga tu vende agora se você deixar fora da exchange numa dor de barriga você precisa mandar para a exchange perder o dinheiro quem que quer utilizar o bitcoin com sentido de perder está sendo ruim não é essa a ideia né? o Tuco mandou ali no chat eu acho que Satoshi criou o mecanismo de halving tendo em mente que as camadas por cima do bitcoin seriam criadas e que a mineração passaria apenas a um custo para poder investir e lucrar nessas camadas eu concordo contigo o halving ele existe até para incentivar o ecossistema e fazer com que o sistema o ecossistema entenda o que é a escassez está ganhando menos existe uma valorização que é natural porque a escassez é maior né? e que coisas possam ser criadas e está provado trouxe para vocês aqui mais uma vez falas não é da minha cabeça não é da cabeça do Zezinho é Satoshi Nakamoto falando cara o bloco é limitado o FII é caro vamos deixar o bloco para transações mais legítimas para coisas que façam sentido para o core da missão dos valores do bitcoin ele foi criado eliminar o intermediário se tornar um meio alternativo de moeda global no mundo digital para mim isso faz sentido e aí há uma discussão que envolve core devs muito emocional tal mas tem muita gente que fala que a questão é a ideologia ideologia não é só ideologia cara eu acho que inclusive é bem ok você falar o Bitcoin foi criado para uma coisa quando você ocupa de maneira forçada você está forçando a galera do Bitcoin a engolir uns NFTs aí estou falando que não deva haver eu acho que é legal ter NF eu gosto de NFTs acho que são necessários para o mundo mas quando o mote principal é vou trazer meme para o Bitcoin eu acho que não está não está tão correto eu não acho que é porque você pode que você deve fazer não sei vocês essa é a minha posição tá então eu trouxe aqui mais uma discussão para vocês explicando tentando mostrar um cenário do porquê que eu tenho esse pensamento e é isso então a gente vai ver de novo influencers falando que a galera está sendo movida pela ideologia que é para usar que é para incentivar que é para não sei o que e cara eu não sei se é bem por aí de novo não é só porque eu estou um pouquinho mais de estrada mas é porque desde dos primórdios o próprio Satoshi Nakamoto tinha esse posicionamento as pessoas consideravam porque é válido o ponto é válido né e que o Bitcoin ele continua operando e vai continuar operando com ou sem esses projetos ocupando ou controlando grandes volumes de espaço ocupando grandes espaços dentro do bloco e competindo por transações que nesse contexto que eu estou falando para vocês transações consideradas legítimas mais alinhadas mais alinhadas mais alinhadas aos valores pelos quais o Bitcoin foi criado porque bloco cheio é bom é bom tem que existir o problema é o mau uso o problema é o abuso né ocupando um espaço que poderia deixar disponível para pessoas que realmente necessitam do Bitcoin e aí é aí que a discussão começa a pegar né é mais ou menos nessa linha Fagner e aí que eu alinho meu discurso tá é eu por isso que eu trago desse ponto né eu vi novamente diversas é discoins litreds diversos pontos a favor contra tal mas eu só vou simplificar se a gente quer o mainstream os desbancarizados as pessoas que necessitam do Bitcoin tenham acesso a ele a gente precisa permitir que essas pessoas tenham um espaço adequado dentro dele é isso é tão simples quanto isso né e Satoshi Nakana e na dúvida quem é o Ed pra falar vai olhar o que Satoshi Nakamoto falou né tá na dúvida estola esse QR Code guarda esse QR Code com carinho porque ele é muito importante eu já trouxe esse QR Code aqui pra esse QR Code não eu já trouxe esse essa fala do do Satoshi não é a primeira vez que eu trago pra live essa fala do Satoshi ela acontece no Bitcoin Talk da criação do Namecoin então a discussão era de BitDNS a partir do momento em que Satoshi Nakamoto se posiciona e Ralfine interage e provoca Satoshi Nakamoto e ele vem e fala cara é isso mesmo não enche o saco do Bitcoin com coisa que Bitcoin foi criado pra uma coisa deixa os usuários do Bitcoin usar Bitcoin outras coisas cria uma rede a parte eu não tenho problema criar outra moeda criar outro blockchain criar outros meios de incentivos outras coisas não tem problema cria, revê, coloca o metadata o que você quiser e aqui eu vou longe o diretor de cinema com que eu trabalhei lá na Honda não sei se vocês sabem eu fui dublê pela Honda durante 8 anos dublê de motos e eu pilotava todas as motos do lançamento da Honda então eu viajei o Brasilzão inteiro fazendo todos os filmes institucionais da Honda e tal e era muito legal que as vezes ele era mais duro era um japonês mais duro ele não foi polido como foi Satoshi Nakamoto nessa resposta porque o Satoshi Nakamoto ele contextualizou e falou que seria muito melhor deixar o espaço livre pra quem precisa e o diretor lá da né da agência lá do estúdio ele já fazia diferente ele falava assim cara a gente ia falar ah mas podia fazer desse jeito ia ficar legal ele colocava a mão assim e falava quando você fizer o seu filme você faz do jeito que você quiser você pode fazer no seu filme no meu filme vai ser assim e ponto final cara era super simples com ele não tinha você ia falar ah mas e se botasse uma luz aqui ou a pessoa saindo daqui não ia ficar legal eles vão fazer quando você fizer o seu filme faz do jeito que você quiser ponto simples assim simples assim encerrava a discussão no meu filme era assim e ponto e acabou cara Satoshi Nakamoto podia ter dado uma dessa podia foi arrogante grosso não foi ele contextualizou tem um ponto extremamente válido e tanto é que em 2010 a pessoa que estava criando o bit DNS considerou e falou pô legal criou blockchain a parte moedinha a parte e não teve treta com ninguém por conta disso não houve treta tá bom né vai que Satoshi não é japa pode ser pode ser pode ser é que o meu diretor era japonês meu diretor japonês japonês né é os caras trouxeram vários filmes da NHK pra filmar no Brasil foram daqui pra lá pra filmar japonês japonês então as filmagens da Honda pra você ter ideia pra você ter ideia minha moto é uma Yamaha eu tomei uma comida de rabo porque eu fui fui pra filmagem com uma Yamaha pra filmagem da Honda ele falou eu coloquei eu provoquei falei não vou guardar minha moto dentro da garagem aqui ele não queria deixar eu guardar minha moto na garagem do estúdio numa das gravações porque minha moto era uma Yamaha dentro do estúdio onde ia gravar Honda era nessa pegada então vai vendo né ele falou tô filmando Honda aqui só tem Honda cara se não é Honda nem vem né mas acabei filmando porque precisava ele precisava de um dublê mas tomei uma comida de mano absurda Satoshi aqui foi super polido explicou o porquê e tal né o Ralfine era muito educado né o Ralfine era muito educado e como não tinha ficado claro aí ele se autoprovocou aqui e aí ele continua ainda falou ó então ok cadê ele continuou só teve mais depois né ele falou então ok se vai rolar BitDNS Coins ou DCC Domain Chain Coins é então eles vão ter o seu uso vão ser vão ser usáveis né vão ser utilizáveis vão ter o uso para alguma coisa né e tá aí cara e tudo bem e seguiu né e vai que vai cara embora ele tivesse o próprio Ralfine aparentemente ele não era tão a favor de outros blockchains mas ele falou ok no final das contas né e ok e segue a vida então galera era isso que eu queria colocar mostrar para vocês e trazer esses contrapontos trazer a fala do próprio criador do Bitcoin né do próprio criador do Bitcoin não sou eu falando é posicionamento do cara o ponto é o ponto é muito forte mas no final de contas você gosta das motos da Honda eu gosto eu gosto eu gosto é que minha primeira motoca foi uma Virago 535 Yamaha né era para ter sido uma Shadow era para ter sido uma Honda minha primeira motoca era para ter sido uma Honda era para ter sido uma Shadow é eu tinha feito tipo promessa com amigos que a gente ia comprar Shadows para sair viajando para cidadezinhas do interior do Brasil e tal né mas eu comprei uma houve uma oportunidade e eu comprei uma Virago uma Yamaha uma Viraguinho 535 tenho ela até hoje tenho ela até hoje é derrubaram ela no estacionamento do prédio antes um tempo antes de eu viajar para Estônia e aí eu nunca arrumei acabei não arrumando a moto ela tá lá tá hoje tá na casa do sogro né hoje tava com esse estacionamento lá do prédio tem que pagar tá o sogro deu um espacinho lá tá lá o pano lá na garagem do sogro mas tá lá né e também não vale a pena esse mês que eu tô aqui porque aí tem que fazer tem que trocar bateria tem que dar um tapa no motor porque óleo né velho lá por quatro anos parada pelo menos né sem ligar então aquele óleo deve ter feito aquela graxa né aquele combustível o nosso faz aquela graxa também no fundo do motor o óleo tudo lá virou só tem água né dentro do motor eu não posso nem pensar em ligar que vai bater meu meus dois cilindros lá né então não pode aí você tem que pô tem que drenar todo o óleo tem que fazer uma manutençãozinha lá antes de bater a chave senão eu explodo o motor da moto né e eu e a Miriam viajamos bastante de moto cara a gente gosta muito de dar uns rolês de moto a gente viajou bastante de moto uma delícia uma delícia então galera então galera depois de todo esse tem meu posicionamento aí sobre os ordinals sobre os nfts do bitcoin eu não tenho nada contra nft não tenho nada contra utilizar o bitcoin para outros usos tanto é que o original mais existe por conta disso mas eu sou contra o abuso sou contra tornar o bitcoin inacessível para as pessoas que realmente precisam do bitcoin e vou continuar com esse posicionamento isso aí não muda